Pra começar esse vídeo você precisa entender que eu sou o mini Julius e que eu tenho dois empregos. Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e eu achei super legal abrir essa parte aqui da minha vida, contar pra vocês um pouquinho mais sobre o meu trabalho aqui na Itália. Muita gente não entendeu, muita gente não sabe e obviamente tem sempre muita gente nova por aqui, então prazer, eu sou a Verinha Simões e nesse canal eu compartilho a minha vida de imigrante sofrida, não, compartilho a minha vida mesmo aqui e vocês gostam, né? Pelo menos até agora vocês têm gostado. E eu achei que era um ótimo momento pra poder contar um pouquinho mais pra vocês sobre o meu trabalho aqui na Itália, os meus trabalhos no caso, né? Porque eu sei que muitos de vocês querem saber, Verinha, como é que você ganha, como é que você não ganha, como é que é o seu Paranauê aí, você vive de internet, não vive de internet, então vamos lá. É importante que vocês entendam uma coisa, como eu disse pra vocês, eu tenho dois empregos e um deles tem tudo a ver realmente com internet, né? O que eu faço aqui todos os dias, YouTube e tantas outras coisas que eu vou contar pra vocês aqui nesse vídeo agora. E obviamente tem aí um outro emprego onde eu realmente trabalho pra uma outra pessoa. Então vou contar pra vocês em que que consiste cada emprego que eu tenho pra vocês entenderem um pouquinho mais e obviamente entrarem aqui na minha life, beleza? Antes de tudo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e vamos começar com o meu primeiro trabalho que é dividido em três partes. Eu trabalho com internet. Então sim, eu, Verinha Simões, sou uma influenciadora de sucesso, uma creator, tá? Sou uma criadora de conteúdo. E sim, gente, eu crio conteúdo aqui pro YouTube, pro Instagram, pro Tico Teco. Então eu trabalho em todas essas redes sociais aqui e obviamente desse jeito eu consigo ganhar o meu dinheirinho. Mesmo porque, como eu disse pra vocês, o meu trabalho na internet é dividido em três partes principais. Uma delas é a monetização dessas redes sociais, tá? Ou seja, eu coloco os vídeos pra vocês aqui no YouTube e os meus vídeos eles vêm pagados, obviamente, porque eu tenho uma monetização. Inclusive, eu não sei se vocês gostariam, né, de saber valores, quanto que eu ganho, quanto que eu não ganho aqui no canal. Mas se vocês quiserem, eu posso abrir também essa parte aqui econômica da minha vida. Eu falei sim, vou abrir essa parte aqui do meu trabalho, contar pra vocês um pouquinho mais sobre isso. Mas não sei se eu vou mostrar quanto ganho, quanto eu não ganho, porque muitos de vocês querem saber, mas outras pessoas não gostam desse tipo de conteúdo. Então eu fiquei com um pouquinho de receio de vir aqui falar pra vocês quanto eu ganho, quanto eu não ganho. Então comenta aqui que eu posso fazer um outro vídeo contando mais detalhes, abrindo mesmo essa porta da minha vida, porque pra mim não é um problema. Belezura? Então vamos lá. Eu tenho essa monetização aqui do YouTube, do Tico Teco. Obviamente o Instagram não paga quando você publica as coisas, né? Mas essa daqui é uma parte da minha renda, que é muito pequenininha, tá? Infelizmente essas redes sociais não pagam tanto por vídeo publicado, então atualmente a minha renda em relação à monetização é bem michuruca. Bem assim, ó. Dá pra pagar uma boleta. Ou duas boletas. Depende da boleta, né? Se for boleta lá de 700 conto que chegou aquela vez, não dá. Outra coisa muito legal no meu trabalho aqui, né, são as colaborações. Essa daqui é a segunda parte. Ou seja, as marcas elas pedem pra trabalhar comigo. Olha, Verinha, eu quero que você faça, né, um vídeo no seu canal YouTube sobre cidadania italiana. Ou, né, sobre seguro de viagem. Então eu trabalho com algumas marcas que, inclusive, vocês têm essas marcas aqui embaixo na descrição. Links de afiliados, né, realmente publicidades, vídeos no YouTube, fotos no Instagram, tantas coisas, né? E essa parte aqui também de colaborações é uma boa parte aí do meu dinheirinho mensal. Então eu também trabalho desse jeito. Não só com a monetização das redes, mas também aí com todos os sponsors e colaborações que entram pra mim. E é muito legal porque nós estamos trabalhando com as redes, né, a gente realmente entrou aqui pra internet tem dois anos, né, eu e o Lourenço. E a gente começou a criar tudo do zero, sem saber nada. E é muito legal saber que hoje em dia a nossa maior renda vem da internet. Então a gente conseguiu pegar uma coisa que não era nada em dois anos. Finalmente a gente sabe que um dos salários, né, o salário que a gente tem do online é o que basta pra gente viver. Obviamente, pra mim, ainda não basta pra duas pessoas. Inclusive muitos de vocês sabem, né, quem tá aqui no canal há mais tempo sabe que nós tínhamos planos bem definidos, eu e o Lourenço. Né, era assim, pra quem não sabe. A gente falou, vamos começar a trabalhar com a internet, tá? Ah, eu larguei meu emprego, tudo bem direitinho ali, mas vamos começar a viver de internet. Mas pra isso a gente precisa escolher. Ou a gente investe no nosso canal YouTube e não vai pra nossa casa, foi o que a gente falou. Ou a gente vai pra nossa casa, mas obviamente você vai ter que trabalhar. No caso sou eu, né, começar seu trabalho de novo, não vai ter que largar emprego nem nada. E a gente decidiu que era o momento então da gente investir no canal, continuar morando na casa da minha sogra e fazer esse sacrifício que era realmente não ter o nosso espaço. E quando esses anos se passaram aqui, a gente finalmente conseguiu ver um retorno financeiro, né, do YouTube e de tantas outras coisas que consistem nesse nosso trabalho aqui na internet, a gente teve a possibilidade de fazer o quê? Com que o Lourenço terminasse, né, largasse o emprego dele. Porque ele ainda trabalha, né? Lembra que eu falei pra vocês que vai chegar uma hora que ele também vai largar o emprego dele. E ali a gente teve que fazer uma outra escolha. Era o momento de continuar na casa da minha sogra, né, ele largar o emprego. Desse jeito a gente não ia ter que pagar um aluguel. E continuar aqui no nosso trabalho com a internet, que ia bastar pros dois. Ou pegar a nossa casa. Aí a gente decidiu que a nossa casa era a escolha melhor nesse momento, também por uma questão de trabalho. Olha, já que estando na casa de outra pessoa, a gente era muito limitado a fazer algumas coisas. Como, por exemplo, agora são quatro horas da tarde e eu tô gravando um vídeo pra vocês. O que eu normalmente não poderia fazer na casa da minha sogra. Afinal de contas, né, ela tem filhos, todo mundo tá descansando, eu não posso ligar o negócio aqui, falar e pedir, olha gente, por favor, uma hora de silêncio que eu tô gravando um vídeo pro canal YouTube, não é assim que funciona. Então eu tinha que gravar lá só das oito às dez da manhã, muito rápido. Então tem tudo isso. E a gente viu que era o momento de dar uma segurada ainda no trabalho do Lorenzo, pegar a nossa casa e essa daqui foi a escolha. Inclusive, quem não viu, fizemos um diário de aluguel. Demoramos cinco meses pra conseguir alugar uma casa aqui na Itália. Foi muito pesado. Mas conseguimos, eu contei tudinho pra vocês. Então assim, é só você clicar nos cards aqui e ver depois e... Vamos retomar aqui o nosso assunto de trabalho, beleza? Como eu tava falando pra vocês, a gente tem esse trabalho aqui, né, que ele é dividido em três partes. Então aí, né, a monetização, as colaborações e os serviços. Ou seja, eu faço consultorias online pra todo mundo que quer trabalhar, estudar, morar aqui na Itália e também crio roteiros de viagens. Sim, então essa daqui é uma boa parte do meu emprego, porque eu realmente atendo vocês, né. E tendo aí esses dois anos aqui do canal, onde eu conto pra vocês não só coisas da minha vida, viagenzinhas, mostro lugares interessantes, mas também dou uma boa, um bom pedaço de torta de burocracia, né, e de processos pra vocês aqui no canal. Muitos de vocês vêm aqui do canal e vão fazer consultoria comigo. Olha, Verinha, eu quero fazer medicina na Itália, me ajuda, a gente faz todo o planejamento juntos. Verinha, tô passando dois meses na Itália, me faz um roteiro de viagem, a gente cria juntos. Muita gente que tá vindo pra cá, né, pra morar. Verinha, vamos fazer um planejamento pra eu conseguir morar na Itália. Quanto dinheiro eu preciso, os documentos, enfim. E eu crio todo esse planejamento junto. Então eu também trabalho com as consultorias. E, obviamente, essa parte aqui, nessas três partes unidas aqui do meu trabalho com a internet, criam pra mim aí o meu salário principal, que é bom, tá? Eu falo pra vocês que eu tenho um salário bem bom, que, inclusive, é o que eu ganharia como psicóloga na Itália, mais ou menos. Então não é um salário pequeno, é um salário bem bonzinho. Como eu falei pra vocês, se quiserem, eu abro essa parte aqui da minha vida pra vocês também, tá? Pra vocês ficarem um pouquinho por dentro de tudo isso. E qual é o meu segundo trabalho onde eu não trabalho pra mim? E já que eu ganho com online, por que que eu tô indo trabalhar em outro lugar também? Vou explicar. É importante que vocês entendam que eu trabalho, né, pra mim, eu trabalho aqui pra mim realmente criando conteúdo na internet, mas é um trabalho que exige muito investimento, né? Principalmente porque temos planos, queremos viajar bastante com vocês. Até agora a gente não conseguiu por vários motivos viajar muito, inclusive por motivo de tempo. Já que o Lorenzo, ele tem um horário muito bem estabilido no trabalho dele, né? Ele tem que tá ali semana 5, 5 horas da manhã, 3 horas da tarde. Outra semana tem que tá ali de 3 horas da tarde, até 11 e meia da noite. Então é uma grande bagunça, tem só um dia livre na semana e acaba sendo realmente muito confusionada essa questão de tempo pra conseguir realmente aí fazer vídeos, viajar e fazer coisas. Mas a gente precisa, então por isso que a gente falou assim, quanto mais dinheiro a gente ganhar, melhor é, porque a gente guarda, a gente consegue viajar mais, fazer mais vídeos pra vocês, investir, obviamente, em câmera, microfone, tudo que a gente tem aqui no canal, né, é tudo muito profissional. Com o tempo a gente foi criando tudo muito profissionalzinho. E essas coisas, elas custam caro. Então a gente realmente falou assim, esse aqui é o nosso momento de trabalhar muito. E nós trabalhamos muito. E é por isso que o meu segundo emprego é como garçonete. Sim, no restaurante do meu sogro. Inclusive eu vou fazer um vlog pra vocês de um dia de trabalho ali. E ali eu vou sábado de noite, domingo durante o almoço, tá? E os dias que ele precisa durante a semana. Olha, Vera, terça-feira, tô cheio aqui, você consegue vir? Se eu não tenho uma consultoria aquele dia, eu vou. E são dinheirinhos extras, tá? E o Lorenzo faz a mesma coisa. Quando ele pode, ele também vai lá no restaurante do pai dele pra ajudar na cozinha, no caso. Então ele cozinha junto com o pai, sou sortuda pra caramba, porque eu peguei um italiano que sabe fazer comidinha gostosa, tá? Então ele vai lá com o pai dele cozinhar. E eu, no caso, trabalho como garçonete lá, junto com a outra moça que também trabalha lá, tá? Então essa daqui também é uma boa partezinha aí do nosso salário. Já que trabalhando também no restaurante, a gente consegue juntar um dinheiro e um bom. É o dinheiro extra, sabe? Mas que faz super diferença no final do mês. A gente acaba pagando praticamente o aluguel e algumas outras coisas com essa parte aqui do dinheiro. Então, obviamente, a gente tem o salário do Lorenzo, que ele trabalha como segurança. A gente tem o nosso salário, que é o salário que a gente tem com a internet, que varia muito também, né? Quando a gente trabalha com a internet, tem essa oscilação. Tem o mês que você ganha tantão, assim. Tem o mês que você tá aqui, né? Então é realmente um trabalho que oscila bastante. Obviamente, quando você trabalha pra você mesmo, mesmo que seja uma loja de roupa tua, tem mês que você vai vender muito. Tem mês que você vai vender menos. Então, quando você trabalha pra você mesmo, não tem jeito. Vai ser sempre assim, né? Então a gente tem esses trabalhos aqui, né? E, obviamente, com o salário do Lorenzo, com o salário da internet e com o nosso salário que a gente ganha juntos no restaurante, a gente consegue ter a nossa vidinha aqui, né? Então, a nossa casa de aluguel, nossas boletas, juntar o dinheirinho pra viajar, fazer todas as nossas coisas. Inclusive, em breve vai sair um vídeo aqui pra vocês no canal contando o nosso custo de vida. Inclusive, não vejo a hora de saber quanto é que vai custar as boletas aqui de casa. E eu vou contar tudinho pra vocês. Agora eu quero que você comente aqui embaixo qual é teu trabalho, tá? Qual é a tua profissão. E se você tem alguma dúvida em relação ao meu trabalho, comenta aqui que eu posso fazer, inclusive, um vídeo pra vocês falando realmente de dinheirinho, quanto que ganhamos, quanto que não ganhamos. Eu acho que pode ser muito bacana, mas, obviamente, eu quero saber se vocês querem. Se não, eu não faço. Beleza? Então, faz assim. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Vai ver o vídeo, gente, do tour da casa que eu fiz pra vocês. Tchau! Tchau! Tchau!